E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos Por que o microfone tá tão longe, gente? Meu Deus do céu, peraí, peraí, peraí E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal E no vídeo de hoje é para falar sobre como vão ficar as edições no canal E para fazer um review desta belezinha, cara, desta belezoca Do meu GG Controles, galera, sim, é o meu controle personalizado da GG E eu trouxe um vídeo mostrando como ele era e tudo E aí o pessoal ficou com muitas dúvidas Então hoje eu vou fazer um review do controle para falar se vale mesmo a pena ou não, tá? Primeiro de tudo, deixa eu falar sobre as edições do canal Eu acredito que hoje vocês viram ou vão ver Eu não sei exatamente se esse vídeo vai sair no final do dia ou antes Mas vocês vão ver muitos vídeos com uma edição diferenciada no canal E eu acho que vai ser a linha que o canal vai seguir Eu queria agradecer a todos que me ajudaram naquele teste que eu fiz com os vídeos de GTA Durante essa semana, não lembro que dia que foi com os vídeos do Beloto E pelo feedback de vocês eu percebi que a pegada entre vocês e a mim não é o humor E sim a informação Porém, eu percebi que vocês gostam muito quando eu dou essa informação Quando eu trago essa informação de uma maneira mais descontraída Que na verdade eu sempre me esforço para trazer dessa maneira E eu acho que a edição vira um elemento a mais no canal Então o canal vai manter o estilo que vem sempre mantendo Porém, eu aprendi algumas técnicas de edição muito legais com as experiências dessa semana E eu acho que os vídeos de hoje vão ter isso Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso Deixem aí nos comentários E nos comentários de cada um dos vídeos, beleza? E agora vamos lá então para o grande ator Para o grande protagonista desse vídeo Que é o controle GG Stickers Casual Bom, primeiro de tudo No dia que eu anunciei ele Eu falei que o preço era muito próximo do controle normal Algumas pessoas entraram no site e falaram Caralho, ele é muito mais caro Mas o site estava bugado Se não me engano ele estava por R$340 naquele dia E galera Na verdade o preço desse controle aqui é R$200 Hoje, tá? Hoje, dia 21 do 12 Esse controle aqui está por R$250 Você encontra um controle de Playstation 4 original Por R$220 a R$240 Ele é R$250 porque ele é personalizado Porque ele vem com algumas coisas diferenciadas E também porque Ele, cara, ele é todo feito Ele é tipo exclusivo, tá ligado? Só que qual que é a parada? Utilizando o cupom de desconto lá na GG Controles Que é onde eu tenho a parceria Patifaria, o cupom Patifaria Você ganha 5% de desconto Esses 5% vão jogar o preço do controle Para cerca de R$240 Que é o mesmo preço do controle original Então se você vai comprar o seu segundo controle Eu recomendo que você compre um na GG Você entendeu? Porque você vai pagar a mesma coisa Que você pagaria num controle comum Aquele controle do Playstation 4 preto Por exemplo, que é esse aqui Deixa eu mostrar pra vocês E você vai ter um controle muito melhor Porque vocês estão vendo que o meu está com extensor de analógico Que ele não tem Então vamos lá pro review, ok? Primeiro, parte estética Aqui na frente vocês podem ver que ele tem esse estilo Stickers, tá? E o que que é isso? Isso não é um adesivo Ele simula um adesivo Mas ele é pintura, galera Por quê? Porque pintado Ele tem muito mais qualidade Se fosse um adesivo Isso aqui podia descolar Podia estragar e tal Então essa face A capinha da frente aqui Ela é uma pintura Tá galera? Isso foi algumas coisas que as pessoas tiveram dúvida Não são adesivos É uma pintura de adesivos Pela qualidade Então a parte estética do controle É isso Parte de desempenho Atrás dele A textura Eu vou tentar deixar aqui paradinho Pro foco pegar bem A textura é diferenciada Vocês estão vendo que ele tem essas 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 texturinhas aqui Essas ondinhas Que não tem no controle normal Certo? Isso aí galera Otimiza A sua pegada do controle Então o controle desliza menos da sua mão Ele dá mais grip E cara É sensacional Isso então é a parte de performance Além disso Na frente No caso do meu controle Você até pode colocar esse adicional Se não me engano lá Vem essa borrachinha aqui Isso aqui eu coloco em cima do analógico Como vocês vão poder ver agora no controle Cara Essa borrachinha faz toda a diferença No meu controle comum Eu tenho o Control Freak Que é aquele extensor Mas essa borrachinha Ela faz o papel de extensor Certo? Como vocês estão vendo E ela tem essas bolinhas Estão vendo essas bolinhas Pequenininhas aqui por cima Isso aqui ajuda muito na pegada Do Do analógico Porque qual que é o meu problema? Como meu dedo é grande Quando o analógico é muito baixo Ele escapa Por cima do analógico E esbarra aqui Nesse pad sensível Do controle Certo? O meu dedo Quando eu estou na pegada aqui Ele faz isso aqui Ele encosta Estão vendo? Ele encosta no bagulho Quando ele encosta Alguns jogos abrem um menu Ou no GTA ele joga granada Acontecem várias coisas Então isso me atrapalha Eu preciso que esse analógico Seja mais elevado Como eu acredito que a maioria De vocês também precisa No meu controle normal Eu coloquei um Control Freak Eu comprei esse Control Freak Direto da Control Freak Eu paguei tipo Sei lá Acho que 25 dólares Nesse extensor E tipo Ele é bom Ele não é ruim Mas ele tem a mesma funcionalidade Que é essa borrachinha Que você coloca por cima Do analógico Certo? Então o seu dedo gruda mais Você fica com mais sensibilidade no dedo E ele estende um pouquinho Então meu dedo não esbarra mais No... Nesse... Nesse negocinho aqui de cima Velho Eu, se eu for comprar um controle hoje Tipo, eu quero comprar um controle normal Eu sou um jogador casual Eu não sou especialista em jogo FPS Por exemplo Se eu for comprar um controle hoje Eu vou comprar um controle casual Na GG Certo? Eu não estou falando isso por demagogia Ou por serem parceiros do canal Nada do tipo Porque, como eu falei O preço é o mesmo Que você pagar ele no controle oficial Certo? É um produto oficial Ele vem na caixa Só que ele é um produto oficial Melhorado, velho Então todos os defeitos Que o produto original tem Que é da pegada e tal Tá resolvido Neste controle aqui Além do que Ele é bem mais bonito Tem alguns designs legais Lá no site da GG Controles Tá? Eu inclusive vi um de Skull lá Que eu fiquei maluco E... Cara, eu realmente recomendo O produto Se você for comprar um segundo controle No lugar de comprar um controle original Compre com o GG modificado Que é muito... E é o mesmo preço Tá ligado? Tipo, é praticamente o mesmo preço É um pouco mais caro Porque, porra A GG trabalha em cima do seu controle Mas é praticamente o mesmo preço Não tem diferença Hoje, né? Pode ser que daqui a um ano Você esteja vendo esse vídeo em 2016 E o preço esteja diferente Mas hoje Quando eu estou fazendo esse vídeo É o mesmo preço Beleza? Vai chegar um controle pra mim De Xbox One Focado em jogos FPS Mais exatamente no Call of Duty Eu vou trazer Eu vou mostrar pra vocês Aí é totalmente diferenciado É um preço bem elevado Mas é pra jogador profissional Certo? Você, jogador casual Quer um controle melhor Que o do Play 4 Pra ter um desempenho melhor Além do que ser bem mais da hora Pra você poder ostentar E jogar GTA Ou jogos de corrida Tipo The Crew O que for Cara, eu recomendo O GG Controles Link tá na descrição Tem o cupom de desconto Patifaria É só você clicar lá e utilizar Beleza? Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio De todos vocês E o resultado que a Patifaria Trouxe pra eles O controle casual Que é igual esse aqui Tá na lista dos mais vendidos Isso é porque Realmente aí pro Natal Acredito que muita gente Vai tá com um controle irado Que nem esse aqui Para jogar Beleza, pessoal? Espero ter tirado as dúvidas Com vocês Muito obrigado pelo apoio Se você gostou Não esquece de avaliar E mandar pros seus amigos Compartilhar nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo Beleza? Conto com o apoio de vocês sempre Muito obrigado Um abraço do Patif Até a próxima E valeu